Olá, sejam muito bem-vindos ao meu canal do YouTube. Meu nome é Cláudia Fontenelle e o vídeo de hoje nós iremos falar sobre uma oportunidade onde você pode estar trabalhando para a grande empresa da Netflix. Mas fica até o final para que você venha a entender, tá bom? Então, já comece deixando seu like para ajudar o nosso canal do YouTube. Inscreva-se, ative o sininho e participe do meu grupo no Telegram, onde eu posto conteúdos exclusivos. E também vou dar de presente para você o meu mini curso e eu vou deixar todas as informações, todos os links, né? Tanto do site do meu mini curso, no primeiro link ou também na descrição desse vídeo, tá bom? Então, fica até o final para que você venha a entender. Então, aproveita, deixa nos comentários e me fala aí de qual cidade ou estado que você está assistindo esse vídeo e eu vou deixar um coraçãozinho para você, tá bom? Então, bora conferir o vídeo comigo. Bom, então nós estamos aqui no site, é claro que vai mostrar para vocês em inglês, mas você vem aqui, ó, nos três pontinhos, aqui no navegador e você vai clicar em traduzir. Pronto, já traduziu aqui a página e agora você vai clicar nessa opção aqui, ó, de localizações. Deixa eu focar mais para vocês, ó. Então, localizações, clica aqui nessa opção e depois vai aparecer aqui, ó, vários países, né? Você vai clicar na opção aqui, ó, América Latina e depois você vai clicar em Alphaville Brasil. Pronto, se tiver, se tiver, no caso, em inglês, você clica aqui na opção dos três pontinhos aqui em cima e clica em traduzir. Vou botar, mostrar para vocês, ó, traduzir. Ele já apareceu para mim em português e aqui vai mostrar as vagas de empregos recentes. Então, você vai clicar aqui nessa opção, ó, aqui nessa opção aqui embaixo, em ver tudo. Deixa eu focar aqui, ó, nessa opção aqui, ó, ver tudo. Ele vai mostrar todas as vagas que estão disponíveis, tá bom? Pronto, já apareceram algumas vagas, tá bom? Vamos clicar aqui nessa opção aqui, ó, especialista em folha de pagamento. Vamos clicar aqui nessa opção. Pronto, apareceu novamente em inglês. Nós vamos traduzir, clica aqui nos três pontinhos, clica em traduzir. E aqui ele vai dar todas as informações dessa vaga de emprego. E aqui, ó, vai mostrando todos os detalhes. É importante que você venha ler todo o texto, tá bom? Para você compreender. E aí, para você se candidatar, né, a vaga de emprego, você vai clicar aqui nessa opção aqui, ó. Vamos mostrar aqui para vocês. Se você tiver, né, um perfil, né, num liquidinho, que é bastante importante você ter, né, Se você não tem, é bem simples, como se fosse uma rede social, mas lá tem mais informações sobre questão de emprego, tá bom? E aqui, ó, para você fazer o seu cadastro, né, para se interessar nessa vaga de emprego, você vai colocar aqui o seu nome. Depois, vai colocar o seu e-mail. Aqui está pedindo, né, nome, sobrenome. E depois, o número de telefone, que é bastante importante, que é onde eles vão entrar em contato com vocês. E aqui, ó, você vai estar colocando o seu currículo, tá bom? É preciso que o seu currículo esteja na questão de documento, né, ou em PDF. É só clicar em carregar e enviar o currículo, tá bom? Você também pode estar adicionando aqui, ó, mais arquivos. Depois, você vai clicar aqui, ó, não sou um robô e depois enviar inscrição, tá bom? Então, é dessa forma que vocês vão estar fazendo. Bom, então, aqui nós estamos no site, né, do Senac. Onde aqui você pode estar encontrando vários cursos totalmente gratuito. Onde você pode estar fazendo esses cursos, né, online, também tem presencial. E tá aumentando aí, né, a sua chance, né, de estar sendo aprovado nas vagas de emprego que surgirem, tá bom? Porque é importante que você tenha cursos pra estar ajudando aí, facilitando a sua vaga de emprego, tá bom? E aqui nos diz o seguinte, não, não perca mais oportunidade de estudar de graça por meio do programa do Senac, né? Você tem acesso a diversos cursos à distância para ganhar novos conhecimentos. E você tem acesso a diversos cursos à distância, né, para ganhar novos conhecimentos, né, conquistar mais espaço no mercado de trabalho, tá bom? E aqui, mais embaixo no site, você vai estar encontrando, né, diversos cursos. No caso aqui, ó, vamos colocar aqui, cursos livre. Nessa parte aqui, vai estar disponível os cursos que você deseja, né, tá fazendo totalmente gratuito e online. Com certeza vai estar ajudando vocês, né, criar currículo, mas bem preparado para ser chamado aí nessas empresas, né? Nós sabemos que as empresas, elas sempre têm, elas procuram pessoas qualificadas, pessoas que têm conhecimento. Então, essa é a oportunidade que eu quero deixar para vocês, né, vou deixar os dois sites, tanto da Netflix, tá bom? E também do Senac. E se você ficou até o final, eu sempre deixo uma palavrinha secreta. E a palavra secreta desse vídeo é Netflix. Coloca aí nos comentários a palavra Netflix, que eu vou deixar um coraçãozinho para você. E eu vou saber que você ficou até o final. Então, um beijo para você e até o próximo vídeo. Tchau, tchau! Tchau, tchau!